Música Gente, aqui atrás tem o Megretatula, que é uma garça branca pequena caçando. No meu momento aqui de férias, de lazer com a família, eu não posso deixar de registrar. A garça branca pequena também é conhecida como garcinha. É, não muda muita coisa, mas ela pode ser chamada assim também. E ela utiliza essas pernas longas para se locomover em ambientes aquáticos. E ela também está sempre associada a ambientes aquáticos nas cidades. Então aqui perto nós temos Represa Billings, Represa Guarapiranga. Elas inclusive ajudam a controlar o número de peixes, porque são ótimas caçadoras, como você pode ver aí no vídeo. Elas utilizam esse bico, esse pescoço longo, como se fosse uma pesca em lança. E ela é muito bem sucedida. Enxerga os peixes na superfície de longe, ela pode ir andando mesmo, caminhando, ou ela se lança, dá pequenos voos e ataca a presa por cima. Muito legal! E essa foi apenas uma de tantas coisas boas que aconteceram nesse passeio. E você confere no próximo vídeo, afinal temos uma continuação. Eu termino pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar por aí para que mais gente tenha cada vez mais informação sobre a natureza. E até o próximo vídeo!